Que pena tua, que pena que eu vou me estragar que sou uma pessoa que trabalha, tu é um vagabundo, seu cabra sem vergonha, poder tu trabalhar, ser homem, ser honesto, criar esses dois alvos que tu tem nas tuas pernas aí, seu vagabundo, criei vergonha essa sua cara, menino, que desgosto que você nasceu da sua mãe. Qual é o nome do cara que tava contigo, aquele lá da bicicleta? Eu, o cara da bicicleta. Qual é o nome do cara da bicicleta mesmo? Sabe sim, que tava com um rapaz de bicicleta. Ele filou da garota da bicicleta, o outro, vai, 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 e o outro, sem vergonha, o cara que vem na minha frente, faltou, ele passou a minha tela em cima dele e eu caí.